Puxa até aí do seu lado. Ah, ele jogou perto. Não parece que você teve esse piau aqui, seu. Caramba. Eu achei que não tinha piau demais. Você vai falar que os caras na feira pegando piau aqui. Caramba. Isso aí, você fez barulho, né, cara? uma cedo aqui, ó é difícil de segurar, viu só? aí vai não, calma o Paco é grande firma nossa senhora oi cavalo bonito, piauzão mesmo peraí, deixa eu te ajudar aqui você falou duas horas e ele entrou isso o piauzão, senhor não puxou o balão, hein senhor, eu vou sozinho, Dira hã? eu vou sozinho é isso que eu falo quando é grande, senhor que é bonito, viu quase dois quilos é grosso hein senhor é vai sozinho a sua calça você pegou longe? longe joguei lá embaixo, olha só arrastando aí você viu isso vai fazer bagulho isso eu queria machucar ele mostra aqui, ó piauzão aí, piauzão quase dois quilos bonito minha linha tá junto tá não tá não encolhe essa varese depois ainda puxa alguma coisa aí linda ó 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 não é linda não pode ser pacu também pacu isso é violento isso é riaçóis de pênis aí hum, é briga puxa vamos puxar aí hum 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 pacu hum 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 aqui perto é só pequeno hum 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 fura? pega o negócio hum 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 o piauzito hum 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 er Pesou. Ah? Pesou. Ela é maior. Piau. Ele é só subir, né? Vamos. Vamos. Toma. olha o mancho porque você precisa de pãozinho você precisa de pãozinho comer a mim e a mãe e mãe é bom olha o piau bonito sim o detalhe fácil demais piau paialinha não sei se é sua ou se não é minha é minha a mãe puxou o bão viu trebista puxada firme piau 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 p Nacional pal Mostra ele aqui pai Mostra ele Aí Deve ser mais grandão Não é grande não Vamos pra você ver Essa varinha ela briga muito Vou precisar Não porque o peixe é grande Pegando longe Isso Piozito Tô vendo Essa linha tá velha Tá achando que é a linha 9 do carretel Tá achando que é a linha 9 do carretel Tchau 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 Vamos caçar os grandes Os grandes estão aí Tchau 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 olha como é que tira essa linha aqui, qual delas? é de lá, tira para mim esse anzolzinho, perdi uma puxada boa aqui agora a outra nossa, se fosse um dourado esse piranha tem que soltar a minha, não vou soltar ela alicate, pega alicate, você é perigoso demais pode ir, vai colher vai colher aí só quero uma grandona queria uma grande ai 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 piranha não deu para tirar a foto do seu peixe hein pai é vai embora o ida aponta com o rei de guiri hã? os pesadores sabem e ai ae 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 e em